Fota quebrando, fota quebrando Filma, filma Sai pra cá, caralho Ai, ai, ai É grau, grau meio de rua Olha o grau meio de rua Olha o grau Meio de briga Olha o grau meio de briga Olha Isso a Globo não mostra não, tá Mulher acabando de quebrar a própria moto dela Ah, agora é o segundo round Isso a Globo não mostra não, né Agora o Olha o PTK Dá um salve o PTK Moleque doido Tá filmado? Agora o homem vai Agora o Agora o Tá desperdacendo a morte do homem, gente Chama Chama a polícia Chama a polícia Mas deixa o ar ligado, né Pelo menos, hein Aí eu deixo o vento, rapaz, o carro Olha o que que uma mulher faz, ó Olha aí, ó Quebrou minha moto todinha Entendeu? Ó Aí Olha o tanque, ó Olha Entendeu? Placa Entendeu? Baú Tem pedaço Tem pedaço pra tudo Enquanto é lado, ó Aqui pedaço Tem mais aqui Tá vendo? Pedaço aqui Pedaço ali Tem pedaço aqui Ali Ali Aqui, ó Tá vendo? Tudo isso aí, ó Ó Mais pedaço Entendeu? Então é isso aí, ó Beleza?